Você vai ver na edição de hoje um crime bárbaro na cidade de Caratinga. Um ex-marido inconformado com a separação atropelou a ex numa avenida movimentada. A cena é impressionante. O corpo da vítima gira no ar. O agressor já está preso. Uma crueldade em Telflotone. Uma idosa teve a casa invadida por criminosos que vandalizaram o imóvel, destruindo as portas, as janelas, as paredes e todos os móveis. Tudo quebrado, amarretada. A mulher de 73 anos ficou ferida. Aconteceu mais uma vez no Vale do Arço. O criminoso troca-tiros com a polícia militar. O homem de 27 anos levou a pior e morreu durante uma ocorrência. O caso foi registrado no bairro Betânia, em Ipatinga. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.